Ontem teve entrevista coletiva no Barradão, o técnico Caio Júnior falou muito sobre a questão da arbitragem e apresentou 10 erros que segundo Vitória o árbitro cometeu no jogo contra o Ceará no Barradão. A gente vai ver agora. Foi o lance que a gente considera capital, o jogo estava 0x0, seria o nosso 1x0 e o juiz anula de maneira inacreditável. Foi um lance que não teve nada, a bola foi alçada no segundo pau, o Micácio no primeiro pau disputa com o zagueiro e ele dá falta do Micácio. Foi um lance que revoltou muito porque seria o nosso 1x0, seria o... nos colocaria numa condição muito boa dentro do jogo. Juiz anula! Juiz anula! Foi um pênalti completamente claro no Gabriel, um lance nítido de pênalti que ele não deu. Ficaria 2x1 se a gente fizesse o gol do pênalti. Olha que absurdo! O jogador abraça o Gabriel por trás. Juiz anula! Juiz anula! 36 minutos do primeiro tempo, o jogador do número 2, Eric, já tinha amarelo, faz uma falta para amarelo e o juiz não dá nada. Juiz anula! Juiz anula! No final do primeiro tempo, carrinho por trás, situação normal de expulsão e ele dá só o amarelo. Juiz anula! Juiz anula! Acabou! 11 minutos do segundo tempo. Vocês não dê o tempo que o jogo vai ficar parado agora. Parou aos 11h45. O jogo retorna depois dos 15 minutos, ou seja, ficou 3 minutos e 25 segundos parado o jogo. Ou seja, só nesse lance o jogo ficou paralisado 3 minutos e 25 segundos. O acréscimo no final do jogo foi esse aí, ó. 4 minutos. Juiz anula! Juiz anula! O juiz está perto do lance, na frente do número 5, que já tinha cartão amarelo, e ele faz isso aí, ó. Retarda o reinício do jogo. Está na regra, retardar o início do jogo é para cartão amarelo. Seria a expulsão do Ceará, com 15 minutos do segundo tempo. Juiz anula! Juiz anula! Esse lance aí ninguém consegue explicar o que entendeu. Ele deu falta, eu acredito do escudeiro, que o jogador na jogada com ele caiu. Só que o jogador está atrás do escudeiro, então não tem como explicar essa falta. Juiz anula! Juiz anula! Esse é um lance que todo mundo viu que foi escanteio, que a reação do Cajá é completamente espontânea. A bola desvia, o Fernando Henrique, ó. Qualquer um vê isso e ele não vê. Juiz anula! Juiz anula! Aí o lance que mostra o despreparo do Arthur, a bola está sob total controle do jogador de Ceará. Ele dá a vantagem, aí quando o jogador percebe, quando ele percebe que o jogador errou o passe, ele dá a falta. Juiz anula! Juiz anula! Esse lance foi o que mais revoltou até pela situação do jogo. O Dinei toma um soco no pescoço e o mínimo que ele deveria mandar fazer é seguir, porque é um lance no mínimo duvidoso. Porque a partir do momento que ele toma um soco, você pode considerar a pênalti. Mas na dúvida, ele deveria ter mandado o jogo seguir e ele seria a pênalti completamente clara no mate. Dá para ver na jogada o soco que o Dinei toma no primeiro lance. Ou seja, são dois pênaltis claros. No primeiro, na dúvida, ele deveria ter mandado seguir o jogo para dar o pênalti no segundo lance. Não, não! Não, não! Ele deveria ter mandado.